Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui com vocês, o nosso tema de hoje, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a vocês, tá bom? Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá bom? Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo, tá bom? Opção 2 é a mesma coisa, opção 3 e opção 4 são para novo amor, alguém novo que você está conhecendo ou uma pessoa antiga, mas que você tem interesse nessa pessoa, simplesmente isso. Opção 1, Dona Maria Padilha, opção 2, Sr. Tranca Rua Opção 3, Pombogira Cigana, opção 4, Sr. José Pelintra, tá ok pessoal? Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva O WhatsApp do canal, se você quiser participar dessa promoção, vou falar agora pra você É o 2198-655-6776 É o WhatsApp do canal Enigma do Oriente, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Eu sou Igor Silva, gratidão por mais uma tiragem Vamos dar início, tá bom? Mentaliza, mentaliza a pessoa que você tem sentimentos A pessoa que você gosta, traz a energia dessa pessoa pra cá Opção número 1 é a opção da Dona Maria Padilha, tá bom? Vamos ver como está o coração dessa pessoa Desculpa, como está a cabeça dessa pessoa Em relação a você hoje, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Lembrando que a opção 1 são pra pessoas Que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Então, traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor E vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje Vamos ver Como está a cabeça dessa pessoa hoje Será que as coisas vão melhorar? Será que essa pessoa vai dar um sinal de vida? Mentaliza aí Opção número 1, Dona Maria Padilha Adapte a sua situação Porque é uma tiragem pra várias energias, tá bom? Bom, pra você que escolheu a opção número 1 Da Dona Maria Padilha Vamos tirar um recado dos anjos pra você Vou botar hoje o recadinho dos anjos Duas cartinhas aqui Do recado da espiritualidade pra sua vida Estão aqui do ladinho Vamos lá, pra você que escolheu aqui a opção 1 Da Dona Maria Padilha Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa quando Quando eu perguntei sobre a mente dela Da cabeça dela em relação a você Essa pessoa não a deseja ter uma mudança Na situação de vocês, tá? É uma pessoa que ela quer evoluir essa situação É uma pessoa que ela quer resolver uma situação com você Ela já pensa nisso Porque isso está realmente remoendo muito Na mente dessa pessoa E aqui eu vejo o destino dando uma ajudinha, tá? Para que vocês possam sim solucionar essa questão aí E vir uma mudança na relação de vocês Qual seria a mudança? Pode ser que essa pessoa e você não se falam mais, tá? O interesse dessa pessoa é corrigir isso Ela já pensa nisso Ela está vibrando isso E eu posso te falar que haverá uma mudança na sua situação Se você não está falando com essa pessoa hoje Logo, logo vocês vão retomar uma comunicação, tá? As coisas vão mudar aí Vem uma movimentação favorável para você Mas a mente dessa pessoa também De novo, vem falando aqui de mudança Que ela vai ofertar uma mudança Por que ela vai ofertar essa mudança? Porque essa pessoa aqui está tomando coragem Para tomar iniciativa Para poder de novo resolver uma questão entre vocês, tá? Essa pessoa tem uma paixão por você Não consegue te esquecer Essa pessoa entende que tem que mudar essa situação Para quem está separado, não está se comunicando Essa pessoa tem sim a pretensão de voltar Pelo menos a falar com você Harmoniar as coisas entre vocês Ela quer uma harmonia entre vocês E vejo que isso vai sim acontecer Porque essa pessoa entende Que vocês vivenciaram uma história muito bonita Para ser estragada A ponto de nenhuma amizade existir entre vocês, tá bom? Então, portanto, eu vejo assim Uma resolução aí Nessa questão E vocês voltando a ter uma comunicação Se a pessoa sente saudade de você Ela vibra muito isso Ela pensa muito nisso, tá? É uma pessoa que Quando ela pensa em você Ela pensa com sentimentos ainda Por mais que ela não fale com você Mas vocês têm uma conexão, sim, de outras vidas Vocês estão ligados de uma certa forma, tá? E vejo essa pessoa muito otimista, tá? Na relação Em resolver a questão com você Ela acredita muito Que ela vai ter um êxito Para poder apaziguar a situação entre vocês E vocês voltarem a se comunicar Voltarem a ter um elo, né, gente? Voltarem a ter uma conexão Adapte a sua situação Que é uma tiragem para várias pessoas Mas Essa pessoa aqui e você Vão voltar a se falar Para quem está se falando Mas está meio Meio estranho a comunicação Vai melhorar bastante Por quê? Essa pessoa hoje É uma pessoa que Ela sabe que vai mudar Essa situação Ela deseja mudar Ela parou Fez a reflexão dela E ela sim Vai trazer uma oportunidade Para trazer essa mudança Na vida de vocês Para que vocês possam Estabelecer Uma amizade, tá bom? Até porque essa pessoa aqui Está com mais clareza Está com mais inteligência Está vendo tudo de uma forma melhor E não vai se permitir Ficar assim Com essa energia Por mais tempo Porque ela entende Que você sim Tem uma Importância muito grande Na vida dela Mesmo estando separada Mesmo estando sem comunicação Separada ou separada Vejo que virá uma conversa Entre vocês aí Essa conversa Vai ser uma conversa Esclarecedora Essa pessoa Pensa em tomar atitude Para ter essa conversa Com você E essa conversa Para muitos Trarão o reinício Também de uma situação Onde pode ser O reinício De um amor Reinício De uma amizade Adapte a sua situação Mas essa conversa Trará sim Uma solução Tá? Para vocês Onde vai sim Voltar a ter O contato Voltará a ter A amizade E para muitos Também Voltará a ter O amor Entre vocês Por quê? Após essa conversa Após essa mudança A carta 3 de 8 Fala de sucesso De estabilidade E de superação Tá? De alguma situação Desconfortável E o amor Florescendo Começando um trabalho Para poder realmente Regar de novo Tudo aquilo Que vocês já viveram E viver de uma forma melhor Com alegrias Então Para você que escolheu Sua opção Adapte a sua situação Quem quer que essa pessoa Volte para a vida Tem total possibilidade De voltar sim E vocês voltarem A ser um casal Para quem Não quer essa pessoa Mas quer voltar A ter amizade Com essa pessoa Isso sim será feito Porque eu vejo aqui A superação dos problemas E da dificuldade Entre vocês E para quem O perdão Você colhe para você As coisas boas Que o universo tem Para dar Dê uma chance Ao seu relacionamento Olha isso A espiritualidade Está falando para você Essa situação Envolve relacionamento Para a maioria das energias Então desde já Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem Que a Dona Maria Padilha Trouxe para você Agradeça a Dona Maria Padilha E que ela possa trazer para você Tudo o que é seu Por merecimento Coloque os seus sete pedidos Para a Dona Maria Padilha Encha de rosa vermelha Se você ama a Maria Padilha E se você acredita Que a Maria Padilha Pode trazer para você O que você quer Tá bom? Pai, deixe o seu nome Para participar da corrente de oração E agora Vamos falar o seguinte Se você quiser participar Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Eu sou o Igor Silva, gente Vem, vem comigo, vem Quero mandar um alô Para todas as pessoas Que estão participando dos vídeos Eu vou começar a mandar o alô Agora e vai ser já Nesse exato momento Quer ter seu nome falado aqui? Compartilhe o vídeo Venha para o nosso canal Quero mandar alô Para Cátia Reginalda Silva Quero mandar alô Quero mandar alô Para Luciana Cardoso Mandar alô Para Jane Rebello Rebello, é Quero mandar alô Para Maria Campos Luciana Menezes Rosana de Santi PR-APR Maria Cristina Rios Guilherme Reis Líbia Eliane Lima Nazaré Nascimento Elane Lima E Cristina Edna Todas essas pessoas Fazem parte do canal Enigma do Oriente Faça como ela Vem para cá, gente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Muita gente assistindo os vídeos E pouca gente se inscrevendo, hein? É um absurdo É um absurdo Tem gente que só pede ajuda E não ajuda, né? Então é complicado Vamos ver com o Sr. Tranca Rua Opção número 2 Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Quem acredita no Sr. Tranca Rua Comente aí nos comentários Coloque o seu nome Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva em nosso canal Salve Sr. Tranca Rua Que o Tranca Rua abençoe todos Que possa abrir os caminhos De todo mundo que aqui estão Entendeu? Traz Traz essa energia pra cá Canal Enigma do Oriente, pessoal Salve Mestre Salve Sr. Tranca Rua Vamos ver aqui Como anda A cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Ok, pessoal? Salve Sr. Tranca Rua Pessoal, vocês perceberam Que eu tirei os chatos todos do canal? Aquelas pessoas sem luz lá Que ficavam reclamando da vida? Tirei todo mundo do canal Tem gente que não tem noção, gente E é negativo ao extremo Entendeu? Aí vem falar besteira Vem realmente querer Contaminar todo mundo Eu já tiro logo Sabe por quê? Um tomate estragado Estraga todos os outros Entendeu, pessoal? Então a gente corta o mal Então a gente corta o mal pela raiz Faça isso também na sua vida Faz uma limpa na sua vida Tire as pessoas que não prestam Tire as pessoas que Não vão te levar a lugar nenhum Entendeu? Faz uma limpa E você vai ver como é que sua vida vai melhorar Aquela pessoa que vem se encostando em você E quer reclamar da vida diariamente? Dá um basta nisso Vamos lá na opção 2 do Sr. Tranca Rua Como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Que já teve um relacionamento com essa pessoa Essa pessoa em relação a você Está com mais clareza Hoje essa pessoa está pensando Nas possibilidades De sim, trazer alegria para você novamente E viver alegrias na vida dela É uma pessoa que não esconde o brilho Que você tem E não esconde o amor que sente por você ainda Essa pessoa hoje eu falo para você Que ela está passando por cima do orgulho dela Está descobrindo o que sente por você E quer resgatar essa felicidade com você novamente É uma pessoa que está totalmente parada Você não deve ter informação nenhuma desse ser humano Ou se tiver, é muito pouca E tem muitas pessoas que não estão nem se falando realmente Essa pessoa aqui está com mais clareza agora Ela parou para pensar na vida dela Fez uma auto-reflexão E agora sim ela vai agir com sabedoria Quando eu falo para você o que ela está pensando em relação a você Essa pessoa hoje está com mais inteligência E sabe que tem amor por você Sabe que tem tesão Sabe que você a completou Ou a completa Está com mais convicção Está com coragem Para sim tomar algum tipo de impulso Em relação a você É uma pessoa que sabe Que tem que fazer uma escolha Para poder pegar uma direção E a direção E a direção que essa pessoa tem a pretensão De pegar, de fazer, de realizar Nesse exato momento Envolve você É a sua direção O destino aponta para você E essa pessoa hoje está pensando sinceramente Em deixar fluir a paixão que ela tem por você Essa pessoa é uma pessoa que você Não sai dos pensamentos dela E essa pessoa sabe que tem que ajustar algumas situações Fazer algum tipo de escolha Para sim tomar uma direção E seguir na sua direção Para que ela possa sim Poder ter de novo a oportunidade que ela tanto deseja Mesmo assim sabendo que ela vai ter que trabalhar duro Para poder sim Fazer com que você a perdoe Com que você a escute Adapte a sua situação Essa pessoa aqui Ela entende Que você realmente Pode sim perdoá-la Ou quer também ela ainda na vida Adapte a sua situação Mas o mais importante dessa leitura aqui É que quando eu perguntei O que está na cabeça dessa pessoa Ela pensa simplesmente em te mandar notícias Te mandar algum tipo de mensagem Para trazer uma estabilidade Ela quer oferecer uma estabilidade para você Porque ela não perdeu a esperança De ter uma reconciliação com você Essa pessoa hoje Ela está com mais clareza Que vai surgir uma oportunidade Onde ela vai ter a chance de concretizar esse desejo Que ela quer De ter uma oportunidade de conversar com você Para tentar acertar as coisas com você Essa pessoa aqui Quando ela se afastou de você Ela se afastou pela mente Não foi por falta de amor Falta de desejo Essa pessoa aqui se afastou sentindo amor por você E hoje Hoje ela está no período de transição Onde ela tem esse desejo De reparar a situação Que ocorreu entre vocês Entendeu Ela quer sim Seguir um novo rumo na vida dela E ela tem a pretensão sim De pegar na sua mão Para que você possa sim Ter esse novo rumo junto com ela Essa pessoa aqui Ela tem um certo arrependimento Ela usou a sabedoria Para poder Como eu posso te dizer Ela está usando a sabedoria Para poder corrigir algum erro Que ela possa ter cometido com você E ela vai sim Querer uma oportunidade com você Vejo ela trazendo uma Uma grande mudança na vida de vocês Essa pessoa hoje Ou ela está se separando Ou vai se separar E aí ela vem na sua direção Há o recado que o seu tranca-rua Manda para você Vamos ver qual é o recado Da espiritualidade para você Você sabe como está a cabeça dela Agora vamos ver qual é o recado Para você da espiritualidade Bom, perdoar é aprender de novo Está mandando você perdoar essa pessoa E diz aqui que vale a pena você esperar O tempo divino está agindo Na sua vida amorosa A espiritualidade está agindo Nessa situação aí, gente Se for para ser Essa pessoa vai vir para a sua vida E se você achar que é melhor para você O destino, a espiritualidade Fala que você vai ter uma grande surpresa Em relação a essa pessoa Por mais que você que esteja vendo esse vídeo Não acredite, né? Porque tem muita gente aí que não acredita Mas você será surpreendido É o que o seu tranca-rua manda te dizer Desde já eu falo para vocês Coloque nos comentários O seu nome para a corrente de oração Coloque o nome das pessoas que você gosta E viva o senhor tranca-rua, pessoal Lembrando a vocês Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 98655-6776 2198-655-6776 Canal Enigma do Oriente Eu vou mandar alô para Ana Oliveira Para Missilene da Conceição Eliane Souza Seição Albuquerque Ô, Seixão Eliane Souza De novo Manda Nascimento Ana Cláudia Cleusa Palhares Arlete Souza Das Dores Lopes Mais quem? Mais quem? Dalila Barbosa Obrigado, Dalila É, Dalila me dando uma força aí Thaís Bruneira Mais quem? Wilton Barbosa Tá sempre aí Evelyn Egídio Mais quem? Francisco de Assis Sandra Santos Iracema Flor E Maria Neudilene Todas essas pessoas Estão aqui, ó No meu, no seu No nosso canal Enigma do Oriente A opção número 3 É da poderosa, maravilhosa Pombogira Cigana, gente Coloque nos comentários Desde já Coloque o seu nome Para a corrente de oração Coloque o nome das pessoas Das Ou das pessoas que você gosta Ou da pessoa que você gosta Faça suas afirmações Coloque rosas amarelas Rosas brancas Para Pombogira Cigana te abençoar Quem acredita na Pombogira Cigana Coloque nos comentários Opção 3 Da Pombogira Cigana É para quem nunca teve relacionamento Com essa pessoa É alguém que você está gostando Aquela paquera É um novo amor, né Vamos ver Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Traz Traz a energia Dessa pessoa Para cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E você quem é? Fala para mim Quem é você? Quero mandar um alô Para Cíntia Beatriz Aquele abraço, Cíntia Beatriz É a Cíntia Beatriz Um grande beijo, Cíntia Beatriz Recado da espiritualidade para você Vamos ver aqui Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje Deixa aqui o recadinho Viva a Pombogira Cigana Bom Como está a cabeça desse ser humano em relação a você Que escolheu o número 3 e nunca teve nada Com essa pessoa Como está a mente dessa pessoa? Essa pessoa aqui, gente Está tomando coragem, tá, gente? Ela está com convicção Do que quer você Tem desejo Quer te conquistar Essa pessoa não vai segurar os impulsos dela E vai demonstrar sentimento por você Porque ela quer ficar com você Está rindo, né? Fala a verdade Vai desencalhar, hein? Minha amiga, meu amigo Dessa vez vai, hein? Manda a rosa para a Pombogira Cigana aí Que vai desencalhar Essa pessoa aqui já tem admiração por você E sim Vocês vão ter um relacionamento Se essa pessoa tem alguém Ela vai se separar, Exu Ela vai se separar para ficar com você Quem não Quem sabe que essa pessoa não tem ninguém Que ela terminou com alguém Vem para você notícias maravilhosas de comemoração Vai rolar amor, entendeu? Entre vocês Essa pessoa vai se entregar a você Vem um momento de estabilidade entre você e essa pessoa Mensagem positiva, uma harmonia Essa pessoa vem para ficar na sua vida E para vocês vão ter bons momentos juntos, tá? E vocês vão sim se completar Ó, deixa eu te falar uma coisa Presta atenção Vou falar abaixo aqui para você Relacionamento de outras vidas, tá? Por isso essa conexão tão boa Essa amizade, esse carinho, essa atenção Vai realmente sempre, ó Crescer Porque vocês se completam Vocês não estão se conhecendo à toa Ou vocês não se conhecer à toa A tendência aqui é esse amor Acontecer com rapidez Sucesso, desejo, renovação Viagens, pensamentos Tudo isso você e essa pessoa vão fazer Vocês vão sentar e ter aquela conversa gostosa E depois dessa conversa gostosa As coisas vão destravar Vai ter uma grande mudança E você vai sim Conseguir colher tudo aquilo que você merece na sua vida Sabe aquele grande amor que você achava que não poderia acontecer? Aí, tá aí na sua frente Desde já agradeço a Pombogira Cigana Por essa graça Que você está tendo Daqui até o final do ano Só alegria na sua vida amorosa Pode se preparar Viva a Pombogira Cigana Salve as Pombogiras Salve a espiritualidade Qual o recado da Pombogira Cigana pra você? Perdoar e aprender De novo, hein? Oita, tá todo mundo perdoando, hein? E aqui, de novo Vale a pena esperar Gente, você viu que eu embaralhei E saiu de novo a mesma coisa, hein? Ou seja, gente Vale a pena esperar Essa pessoa aí, ó Tá aí, não tá tão, hein? Deixe desde já O seu pedido A Pombogira Cigana Coloque tudo o que você deseja Coloque pra Pombogira Cigana Tudo o que é seu por merecimento Peça tudo com amor, tá bom? Com respeito Acredite no que está sendo falado aqui Que vai se concretizar na sua vida, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Assista o outro montinho O montinho do senhor José Pilintra, pessoal Vamos ver aqui agora Recado pra quem, pra quem Quer agradecer a Rosa Marlene do Carmo Tá todos os dias aqui O amigo Pabulo A Cintia Rosa Mas quem? Valdete Campos Rosângela Santos Sônia Seabra Adriana Geugete Cláudia Monteiro Angélica Costa Viviane Nascimento Jadir Elias Adriana Rufino Angélica Costa Cris Monteiro Gisele Fagundes Maria Livre Cleiton Alves Ivani Oliva Pessoal Pessoal Faça como eles Vem Vem pro canal Enigma do Oriente Salve Senhor José Pilintra Gente É o Senhor José Pilintra Trazendo uma mensagem Pra você Sabe o que é isso? Desde já agradeço Seu Zé Eu confio tanto Que não preciso nem ver a mensagem Agradeço ao seu Zé Por esse momento na sua vida Agradeço ao grande Deus A Oxalá A Jesus Cristo Não importa O importante é você reconhecer Que tem Espíritos Tem guias de luz Ajudando a gente Tá bom? Que o Senhor José Pilintra Abençoe seus caminhos Vamos ver como anda A cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Que escolheu a opção número 4 Você que está conhecendo Uma pessoa Você que já conhece Essa pessoa Vamos ver Vamos ver através Do Senhor José Pilintra Como está A cabeça dessa pessoa Hoje Em relação a você Salve Senhor José Pilintra Pessoal Traz Traz Energia Dessa pessoa Pra cá Eita Lilê Oh delícia Gente Pessoal Eu sou o Igor Silva Do Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Tá bom? Agradeço a todos vocês Por fazerem Desse canal Esse tour Esse sucesso Tá bom? Vocês são demais Gratidão É o que me resta Quero agradecer A todo mundo Que tem se inscrito Todo mundo Que tem dado Seu like Ativado o sininho Todo mundo Que tá compartilhando Esses vídeos No Facebook No Whatsapp Gratidão Opção 4 Do Senhor José Pilintra Como está a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Você que está afim Nessa pessoa Você que tá Acreditando muito Nessa possibilidade O que eu tenho Pra te falar Na carta 10 de copas É Alegria Vem aí Vem relacionamento Vem sim Um compromisso Com essa pessoa Essa amizade Vai sim Passar pra um outro nível Vocês vão ter Um relacionamento Total Possibilidade Disso acontecer Com muita rapidez Vem o equilíbrio Eu vejo aqui Essa pessoa Pensando demais Em você Chega a aprender Um pouco A sua energia Você fica pensando Nessa pessoa direto Porque Vocês tem sim Uma conexão De outras vidas Começou numa amizade Começou com carinho Com atenção E isso já fez Essa pessoa Ficar totalmente Encantada Ou encantado Com você Aqui existe Sentimento Já Vem uma grande Oportunidade De vocês terem Uma harmonia Cada vez maior Essa pessoa Vai te esclarecer Alguma coisa Vai conversar Com você Vai agir Com rapidez E aproveitar Essa oportunidade Para ter um crescimento Ao seu lado Três de paus Porque tem muito desejo Pensa demais Em você E entende Que é hora De sentar E ir para um nível Melhor Vem estabilidade Para vocês Se a pessoa Tem apego A você Existe sentimento Existe amor Vocês vão Vivenciar Um relacionamento Com total Segurança Ao lado Dessa pessoa Tá Ou seja O Sr. José Pilintra Manda te dizer Que vem Segurança E estabilidade Afetiva Na sua vida Tá E o Sr. José Ainda fala mais Guarde Guarde A sua boquinha Guarde As suas palavras Não comente A sua vida Desfrute Desse momento E você verá Que tudo aquilo Que você Imaginou Que não pudesse Acontecer Está se concretizando Nos seus caminhos Através Através Do Sr. José Pilintra Através Da espiritualidade Ele trouxe Esse recado Maravilhoso A você Qual o recado Dos anjos Qual o recado Da espiritualidade Para você Que escolheu A opção Do Sr. José Pilintra Recadinho Dos anjos Opa Delícia Saiu o 3 Eu vou aceitar Tá pessoal O recadinho Dos anjos Para você Do número 4 É o seguinte Atração Você está mais atrativa As coisas vão dar certo Mantenha sua mente aberta Sua alma gêmea Pode ser diferente De você um pouco Mas é a sua alma gêmea Amor é verdadeiro Este romance É de uma vida Acredita em mim agora? Se eu fosse você Eu compartilhava esse vídeo Deixava o seu nome Para a corrente de oração E agradecia O Sr. José Pilintra Que trouxe Essa mensagem maravilhosa A todos vocês Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Gratidão 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 Enigma do Oriente O Dr. José Pilintra 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 Obrigado.